Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá. Opa, vamos terminar o vídeo? Vou bater lá na frente já Ei Pé, vamos terminar o vídeo? Não gravar demais Grava o outro Pronto, tá gravando Segura essa aqui O que você acha dela? Tá gravando? Eita pega Grava o seu pai lá, conversa um pouco com o seu pai Um, dois semanas Grava ela aqui ó Conversa com ela Faz uma pergunta pra ela. Ó, você tem 3 minutos. Vai lá. É... Vamos ver, né? O que você acha que é o Moçamaroba? Ah, Moçamaroba é top. É uma escola. Muita coisa boa. Acho que eu não sei aprender, tipo... Tem, tipo, mais... Como eu posso falar? Relaxa, relaxa. É porque ela solta a boca na boca. Ó, tá um pouquinho escuro. Vamos melhorar um pouco aqui, ó, o ISO dela. Deixa eu ver se ele tá aqui. Aí, ficou mais claro agora. Eu só tenho, mano. Marinhou? E aí? O que você quer saber? O nome dela. Quantos anos ela já tá na... Eu tenho 25 anos. Já treino a 9. Qual que é o sonho dela? Tá arrepiado. Dá uma porcaria pra ela agora. Ela vai fazer a pergunta pra você. E aí? Quero aprender, né? Psicoturista? Ah, eu gosto de... Você gosta? Ó, que sério. Caramba. Quantos tem mesmo? Cinco? É... Nove. Nove, né? Não sei o que é. A gente tem esse. Nove anos de idade e disse que você é fisiculturista. Quero ser fisiculturista de nove anos de idade. Quero ser fisiculturista? Ah, entende aí. Quer ser fisiculturista também ou não? Sou. Você também? Talvez. Já. Ele tem canal no YouTube? Aqui, ó. Tem a cara dele aqui, ó. Olha ele filmando as montagens que a gente está aí, ó. Olha aqui, tá escasso. Você quer ser atleta? Quer ser YouTuber? YouTuber. Você já é YouTuber, né? É. Agora eu só tô aí. Aê. Agora mostra o que vocês vão fazer aí. O filmado do mundo, por exemplo. A cada hora, pô, essa coisa. Galera, a gente tirou a foto. O dedo. O dedo. Quase que eu te foco com o anão. Mais, mano. Vamos lá. Hoje, hoje, na verdade, é, hoje ainda, meu pai veio editar, mano. Eu vou sair no canal da Casa Naruma. E, galera, gente. E, Nipolos. Vai passar no canal da Casa Naruma, mano. É, que sincera. Peraí, eu vou acionar aqui o negócio? Tá desanimado, né? Nipolos. Uhum. Vamos lá. É, não são suprindo. Nós foi, nós foi até ali, ó. O seu portão ali, ó. Nós conseguiu gravar. Tira foto, quer dizer. Mano, espero que vocês tenham gostado. Eu espero, na verdade, eu espero que vocês tenham gostado. Valeu. oi galera ai ó nós quero sair no ali o negócio ali e galera nós apareceu no canal do Mateus na verdade no canal da Casamoroma e no canal da Casamoroma eu estou muito feliz de aparecer mano, o Mateus tem muita gente boa a pedra também, mano então eu tenho que agradecer eles por causa que sem eles eu não ia perder a vergonha de ir lá mano muito feliz eu estou mano eu estou muito feliz eu tenho que agradecer eles demais porque se não fosse eles eu não ia perder o medo não ia ter eles fui até o policial perguntei né o policial falou que chamou o Mateus e o Mateus veio eu vou tirar uma foto também com o cara que chamou o Mateus mano satisfeito demais mano esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado valeu falou fui tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.